E aí gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, enfim Eu vou ensinar vocês como fazer os destaques Ó, aqui do Instagram Ó, tem vários aqui No estilo que você curte Nas cores que você quer, nas cores do seu feed Enfim, personalizado E claro, pra mais vídeos aqui no canal de aplicativos De dicas sobre o Instagram, sobre o feed Enfim, deixe o seu like, bora bater uma meta legal De likes, que assim eu trago mais dicas Sobre o Instagram, sobre o feed, sobre as edições de foto Enfim, deixe o seu like Eu espero muito que vocês gostem Tu não vai dar mole, né? Tu vai deixar o seu like, né? Tu vai compartilhar com aquele teu amigo, né? Então tá bom E claro, porque dica boa é dica Compartilhada Quero saber quem já conhece o site LightMV. Gente, eu descobri esse site Esses dias e eu estou, tipo, muito, muito Viciada. Pra quem gosta de fazer vídeos animados Quer uma opção de fazer intro No seu canal, tipo Você coloca lá, adiciona as coisas que você quer As fotos, né? Enfim, os prints E aí o site se encarrega do resto É o site LightMV Tem vários modelos aqui, ó, tem moda Tem casamento, tem negócio, tem família E são bem descolados Olha esse, que diferentão E tem vários modelos Tem vários modelos Desde os mais fofinhos Até os mais descolados E aí fica uma super opção Pra você que é youtuber Pra você que é digital influencer Gosta de fazer tutoriais Pro Instagram Pro Facebook Até mesmo aqui no YouTube Que você pode estar usando esse site E aí eu vou escolher esse aqui Que o outro já escolhi Pronto, você clica nele E automaticamente ele vai carregar o layout, né? O slide E vai colocar pra você carregar as fotos que você quer Então você vem aqui Em meus arquivos E vai na sua galeria E vai adicionando as fotos Que você tem interesse Pra poder fazer essa montagem Assim que eu seleciono a primeira foto Ele vai carregar essa foto E eu consigo estar colocando o texto De início E o texto final Prontinho Já selecionei as fotos E aqui, ó Coloquei alguns emojis Depois disso Que você selecionar as fotos Colocar, né? O texto que você quiser No início e no final E a gente só clicar aqui, ó Em produzir E automaticamente vai carregar aqui E aí é só esperar Dá 100% Prontinho Meu vídeo já carregou Só vem aqui nessa opção, ó De completo E aí você consegue estar assistindo por aqui Mas como minha intenção Sempre é salvar eles Eu venho aqui, ó Nos três pontinhos E vou colocar Solicitar site Em desktop Que aí ele vai aparecer Como ele apareceria lá Pelo computador Caso eu acessasse pelo computador Que também tem como, né? Tablet, enfim E aí, ó Vou dar zoom E aqui já tem a opção pra mim De baixar E aí eu venho aqui na opção Conta grátis Pra poder baixar Ele já está sendo Baixado no meu celular E aí você pode estar usando Como você quiser, né? Colocar nos seus vídeos Nos seus stories Na sua página no Facebook Enfim Acabou de ser baixado Vamos ver como é que ficou Ó que legal Bem descolado Então vocês já sabem Caso vocês assistam alguns vídeos Alguns stories E vê assim Que está bem animado Bem diferentão É porque Eu estou usando o site Light MV Tá bom? Então fica a dica aí Deixem aí abaixo nos comentários Se vocês já conheciam o site E se vocês gostaram Então vamos lá Esse é o primeiro aplicativo Highlight Cover Vou deixar todos os nomes Dos aplicativos mencionados Aí na descrição Tá bom? Pra vocês poderem não perder Então ele é um aplicativo Um pouco pobre Eu diria De opções Porém As que ele já tem É bem legal Então eu achei Vale a pena Falar pra vocês Tem vários aqui Mas todos que estão assim Pro É pago Esse é o chato, né? Mas tem alguns que são gratuitos Tá vendo? Esse 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 aqui Esse Esses dois aqui também Por exemplo Vou escolher esse aqui de diamante E aí você pode estar mudando o fundo Tirei esse caderno Gente, que tá me irritando Porque ó Aqui tá cheio de bagulhete branco Mas vou botar assim mesmo Vocês são de casa Ó Então aqui temos essa primeira opção Que é pra você poder mexer nas cores Ó Tem várias opções aqui Essa aqui é uma opção já Tipo de mármore Uma mármore mais degradê Mas aqui você pode estar Escolhendo a cor que você quer Tá baixando Baixa rápido Também fica uma coisa bem legal Caso você queira Tipo esses efeitos de mármore Mas tá vendo? Todos aqui a maioria Pra poder pagar Mas você pode procurar lá no Google mesmo Ou até no Pinterest Wallpapers Mármore Que aparece vários Aí você salva Vem aqui nessa opção aqui de galeria E busca Um efeito também Tá vendo? Se você quiser que tenha detalhes E tudo mais Achei que esse aqui também ficou bem legal Aí você pode também clicar aqui no meio Por exemplo Eu quero mudar esse círculo Pra esse tipo Pra esse tipo Pra esse Enfim Você vai mudando Temos aqui alguns ícones disponíveis Alguns não Bastante na verdade Você pode mexer na cor Eu quero que isso aqui seja branco Verde, amarelo Enfim Você escolhe Bem personalizado Outro aplicativo que eu quero mostrar pra vocês É esse aqui Spark Post Ele também serve muito Muito, muito Pra você poder fazer seus destaques Bem personalizado Você pode fazer várias outras coisas aqui nele Mas entre essas Tem a opção de fazer o seu próprio destaque Pode vir aqui Aí você tira o print E você vai Ó, uma foto Pega isso aqui E aí você vem aqui nessa opção Tipo de pincel E você tenta escolher um tom do seu feed Né, por exemplo Esse aqui, ó Você vai com a lupa aqui, ó E tenta escolher um tom que é legal Que tá mais aparecendo no seu feed, né E aí é só você pressionar E pronto Automaticamente fica todo De um tom só Aí você vai e salva Como se fosse de uma imagem mesmo Vou salvar aqui E aí eu volto lá No Spark Post E vou criar aqui, ó Escolhi aqui Adicionei E aí eu vou escolher aqui a opção Do Stories mesmo Cadê? Ó, Instagram Stories Que já fica cortadinho Opa, desculpa aí pela luz Não tava vendo E aí logo em seguida vai aparecer essa página Você vai clicar aqui, ó Em adicionar E vai escolher a opção Icon Que aí vai aparecer vários Icones Você pode estar pesquisando Por palavras-chave Você pode estar procurando É legal você procurar em inglês Então eu vou botar aqui Hair Apareceu vários aqui Ó, tem várias opções Várias, várias, várias Sei lá, eu vou escolher essa aqui Por exemplo Delete Você vai Pega Aumenta Diminui Enfim, vocês que decidem Icon E aí você pode Por exemplo Aqui tá a opção Flower, né Aí tem Flores Você vai Seleciona Você vai colocando É... Sei lá, eu vou procurar por círculo Só que eu não sei como é círculo Inglês, né Ó, círculo E aí eu venho aqui E colo Pronto Achamos E aí a gente pode pegar Por exemplo Esse aqui de bolinha Eu acho que é legal Vou apagar essa flor, né Gente Porque tá um pouco feio aqui Esse aqui, ó Vou botar aqui no meio E vou dar uma aumentadinha Pra também você ter noção De como é que vai ficar E aí aqui Você pode, sei lá Botar de outro tom Color Ó, tem vários tons aqui Eu vou escolher um É, pode ser esse rosa Ficou bem legal A menina tá um pouco apagada Mas É só você ir mexendo Ó, tem opacidade Você pode decidir se fica mais clarinho Se você quer mais forte Enfim, tem várias coisinhas aqui Cor Você vai mexendo Então esse é um dos aplicativos Também que eu indico muito Caso você realmente Queira criar Um por um Enfim Queira, quer fazer diferente também Cada, cada nome Cada função De destaque Outro aplicativo Que vale muito a pena Também você tá É, olhando Sei lá Caso você queira também Encontrar esses já Já feitos É no Pinterest, tá bom É um aplicativo Que eu já tenho uma conta por lá É maninha de roxo E aí é só você botar aqui, ó Destaques Ó Tem vários destaques Com brilho Destaques dourado Vamos botar destaque Instagram Ícones Ícones Vou botar assim Tá vendo? Aparece vários já Gratuitos pra vocês Tem vários aqui Vale muito a pena Pra mudar Não precisa mais postar nos stories Então, por exemplo Se eu quisesse mudar Esse ícone aqui Eu pressiono ele E aqui aparece a opção Copiar link Excluir destaque Ou editar destaque Você vai clicar em Editar destaque E aí aqui Você vai vir aqui, ó Editar capa É só você clicar Aí é só você escolher Entre os stories Que você salvou Caso a capa esteja por aqui, ó Você vai fazendo assim Vai escolhendo Ou você vem aqui Nessa última opção E escolhe, por exemplo Esse aqui que a gente criou Entendeu? E aí é só colocar Avançar E pronto, ó Automaticamente O destaque Que a gente acabou de criar lá Fica aqui E aí você não precisa nem adicionar Lá nos seus stories Como as pessoas achavam Que precisavam fazer Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham curtido Me deixem nos comentários Quais aplicativos Que vocês já conheciam E deixem também Se eu ajudei Se realmente, né Vocês curtiram a dica, tá bom? Aguardo vocês lá no meu Instagram Comentem aí minha última foto Hashtag Vim do Youtube Que eu vou lá Curta o seu comentário E dou uma solucada No seu perfil Se você tiver o perfil liberado Ainda curta sua fotinha Então tu não vai dar mole, né? Então é isso Um grande super papo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau